Olá pessoal, feliz ano novo, 2023 chegou! E olha só, eu estou aqui com um origami muito especial e daqui a pouco, no final do vídeo, eu conto essa história para vocês. Esse origami é muito bacana, mas eu conto a história de como que eu fui parar, como que eu fui começar a criar essas coisas com origami para vocês. Mas eu gostaria de fazer alguma proposta, vou fazer um vídeo em blocos de três. Então, primeiro, todo ano tem coisas para a gente desapegar. E eu vou confessar uma coisa para vocês, quem me conhece há pouco tempo me fala assim Nossa Márcio, você é super gentil, super amoroso, só que na verdade eu era muito bravo. Na Bahia a gente dizia, eu era muito retado, eu ficava bravo com qualquer coisa. E durante muito tempo eu fui arrogante, eu queria estar certo, eu não conseguia sair de uma discussão sem estar certo na discussão. E eu era muito orgulhoso e perfeccionista. Então, gente, a primeira coisa que eu quero propor é, são três coisas para a gente desapegar, desapegar, deixar para trás. Uma delas é o orgulho, porque o orgulho, ele não leva a gente a lugar nenhum. Porque o orgulho é aquela coisa que você está preocupado com o julgamento das outras pessoas. Outra coisa é o perfeccionismo, que eu acabei de falar. Se eu tivesse que ser perfeito para fazer esse vídeo, eu não faria, porque eu teria que ficar lá escrevendo o roteiro. E você já, quem de vocês já deixou de fazer coisas que gostaria, porque ficou pensando, pensando e não fez? Então, gente, orgulho, perfeccionismo e querer estar certo. Eu tenho uma frase que eu fiz, que fala muito bem disso. O importante não é estar certo, o importante é ser feliz e perdoar. Eu descobri que estar certo, você perde muitos relacionamentos quando você insiste muito em querer estar certo. E uma outra coisa interessante. Deixa eu mostrar onde eu estou aqui, para vocês conhecerem. Aqui é a Praia dos Taleiros. Durante mais de 30 anos, eu frequentei o litoral norte, indo para uma praia chamada Pissinguaba, onde a nossa família tinha casa. Recentemente, a gente vendeu essa casa e fica um insight. Muitas vezes, a gente fica tão apegado a algumas coisas, e a gente não consegue mudar. E quando você desapega, a gente passa a ter oportunidade de conhecer outros lugares. Então, deixa eu mostrar um pouquinho aqui a Praia dos Taleiros para vocês. Olha só, é uma praia maravilhosa, super bacana, aqui no litoral norte de São Paulo. E agora, quero falar três coisas a respeito da criança interior. Todos nós precisamos nos conectar à nossa criança interior. E não é à toa que eu estou com a camiseta da Reserva, edição especial da Estrela. Quem de vocês, quando vê esse logo, essa marca, sente boas lembranças? Tem boas lembranças, bons sentimentos? Como dizia T. Harvey Ecker, da Mente Milionária, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, e ações geram resultados. E quem mais? Quem é o melhor exemplo de criatividade, coragem, fazer, aprender errando, do que as crianças? Então, queria que vocês parassem um pouquinho para lembrar. Se quiserem parar um pouquinho para refletir e lembrar de quando vocês eram crianças, podem pausar o vídeo. E lembra aquele momento que você acreditava no Papai Noel, que eu sou da época que a gente sonhava em ganhar um brinquedo da Estrela. Então, não é à toa que eu estou aqui com essa camiseta. Então, como que a gente pode fazer para nos conectar com a nossa criança interior? Três coisas. Fazer coisas com as mãos. Eu vou contar a história desse origami já. Esse origami se chama Tessellation. E eu aprendi essa técnica quando eu comecei a pesquisar e realmente me envolver com origami. Eu descobri que essa técnica é usada, inclusive, para mandar painéis solares para o espaço. Então, fazer coisas com as mãos, o origami, é uma das artes. Mas qualquer outra arte manual te ajuda a conectar você e a sua criança interior. Outra coisa. Música. Eu confesso que eu adoraria aprender um instrumento musical ou cantar. Mas sabe que quando eu fiz o Unicamp, eu fui fazer o teste do coral da Unicamp. E olha só como as crenças são implantadas. A pessoa do coral lá me reprovou. Eu não fui no coral da Unicamp e eu acreditei que eu não era bom de música. E minha mãe, desde que a gente era criança, ela falava assim. A família não tem jeito para a música. Ela não leva jeito para instrumentos musicais. E eu lembro que um dia, quando o meu filho, ela ia falar para o meu filho mais velho. Eu lembro direitinho. Ela falava, a nossa família não leva. Eu falei, pode parar mãe, não fala isso. Não implanta essa crença no seu neto. Então, essa é outra coisa importante. Fazer coisas com as mãos. Música. Agora eu fiquei até com vontade de aprender um pouquinho de violão, só para quebrar essa crença também. Música. E o que mais? Esportes. Esportes. Quem não vira criança quando faz algum esporte? Então, gente, continuando. Vamos lá. Agora eu quero mostrar uma coisa muito legal para vocês. Me segue aqui. Eu estou usando um aparelho chamado Gimbal. Quem quiser conhecer esse aparelho, lá no Espaço Confid, lá em São Paulo. Será o primeiro de vários espaços, gente. Espaço Confid. É um lugar lá na Vila Mariana, pertinho do metrô Santa Cruz. Pode ir lá, que vai ser um co-working muito divertido, muito lúdico. E acho que eu vou comprar uns brinquedos de estrelas para deixar lá de decoração. Aí você pode conhecer esse aparelhinho chamado Gimbal, porque ele é um assistente de youtuber. Eu quero mostrar uma coisa que eu conheci e eu vou entrevistar essa turma. Olha só, tem uma Kombi aqui, olha que legal, gente. É uma Kombi com energia solar. Tem um casal lá que eu passei e dei o bom dia, o Feliz Ano Novo. Gente, desapego. A gente aprender a viver com menos, ser minimalista. Isso é um grande exemplo. Muitas pessoas, eu inclusive sonho em fazer viagens assim, sabe? Fazer um trailer, uma van e viajar. Aí fica uma reflexão entre pensar, decidir e fazer a uma grande distância. Então, eu desejo que em 2023, ao invés de você pensar, decidir e escolher, você apenas faça. Então, conta para mim aqui, escreve aqui no vídeo. O que é aquele plano que você está protelando, procrastinando há um bom tempo e você não faz? E eu vou falar três coisas para 2023 que dá para fazer. Pular de paraquedas. Aliás, deixa eu falar primeiro as três coisas. Pular de paraquedas. Voltar a fazer. Voltar porque eu fiz muito pouco. Mergulho autônomo. Mergulho com garrafa. E levar meus filhos para fazer essa experiência. Meus filhos e minha esposa. Pular de paraquedas. Mergulho autônomo. E deixa eu pensar mais uma. Deixa eu pensar aqui. Enquanto eu penso, deixa eu contar para vocês uma sugestão para 2023 e para a vida inteira. Um dos desafios é que a gente, na vida, é que a gente define metas, como metas finais. Por exemplo, passar no vestibular da Unicamp. Essa era uma meta que eu tinha. Passei. Virei engenheiro elétrico, mas você já sabe da minha história. Então, metas finais, na verdade, são metas que elas são em três categorias. Experiências, sonhos e como você pode ajudar o mundo. Então, eu vou terminar as minhas. Pular de paraquedas. Mergulhar, fazer um mergulho autônomo com meus filhos, minha família. Aliás, pular de paraquedas com minha família também. E a terceira, como é que a gente pode ajudar o mundo? O mundo precisa de mais felicidade. E o propósito, meu propósito e do origami.club, é levar felicidade e saúde para o mundo. Afinal de contas, quando a gente é feliz, a gente é mais saudável. Então, meu desafio para vocês é, para você que está assistindo esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no meu canal, no Instagram também. Meu desafio é que você defina três metas de trabalho pessoais e de família. Então, esse é o grande desafio. Defina essas metas, comenta aqui no vídeo e lembre-se, a criança interior é que toma as decisões. Então, escreve aqui embaixo o que você achou, coloca aqui sua mensagem de final de 2023 e vamos junto. E vou mostrar para vocês aqui mais um pouco do espaço, gente. Praia dos Taleiros, estarei muito por aqui, criando projetos muito legais de turismo criativo, educativo e de experiências. Porque aqui tem o coletivo Neos, que é um lugar muito, muito legal, que vale a pena conhecer. Então, estarei muitas vezes aqui no litoral norte, no coletivo, aqui na Praia dos Taleiros. Então, bora para cima 2023, vamos fazer junto. Valeu!